Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 18 de outubro. O que Deus tem feito? Leitura Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16, versículo chave, Mateus 20, 15. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Então, encontrei um homem absolutamente convencido de que Deus não poderia perdoá-lo pelas coisas que fizera. Um senhor mais idoso começou a apacentá-lo e, um ano mais tarde, fiquei deliciada ao ver que o homem mais jovem havia não somente aceitado Jesus como seu Salvador, mas também estava consumindo as Escrituras com voracidade. Três anos depois, porém, ao conversar com ele, percebi que o seu entusiasmo fora substituído por murmuração. Não consigo entender como Deus pode deixar pessoas más prosperarem, enquanto tantos de seus filhos, incluindo a si mesmo, ele poderia ter dito, estão lutando para equilibrar o orçamento. A murmuração corroeu a alegria de sua fé. Como tantos de nós, ele esqueceram o quanto ele havia necessitado da graça de Cristo. A gratidão que sentira ao receber o Senhor estava agora perdida. Esta atitude nos faz lembrar-nos dos trabalhadores da vinha da parábola de Jesus descrita em Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Nos versículos 10 ao 12, diz que o foco mudou para o que estava acontecendo com e para as outras pessoas. Embora Deus não nos deva nada, ele nos dá gratuitamente a salvação que ele promete quando aceitamos a Cristo. Então, ele estende sua generosidade enviando o seu Espírito para ajudar-nos nesta vida, enquanto nos preparamos para o gozo da eternidade com ele. A aparente injustiça da vida exige que mantenhamos nossos olhos nele e em sua palavra e não em outras pessoas. Tudo que você precisa saber para contentar-se é isso. Deus é bom.